Olá, minha gente. Não foi o ano que desejávamos. Em 2020 tivemos de enfrentar a maior pandemia dos últimos 100 anos e junto com ela uma das mais graves e profundas crises econômicas de nosso tempo. Para nós, os brasileiros, foi especialmente mais difícil. Além das crises sanitária e econômica, continuamos enfrentando uma crise política e institucional que ainda não sabemos bem aonde vai dar. É tempo, portanto, de incerteza, mas é exatamente nas crises que temos de inovar, de inventar, de buscar saídas. O momento atual, apesar das dificuldades, tem nos ensinado muitas coisas. Por exemplo, o valor do afeto, da resistência e do esforço coletivo. Na solidão, temos aprendido o valor da solidariedade. Aprendemos que é preciso cuidar de si e do outro, que juntos somos mais e melhores e mais fortes, que temos de cuidar da nossa consciência ecológica e do meio ambiente que nos cerca, que temos de vencer as desigualdades, as distâncias, a miséria, o preconceito e a maior crise sanitária do século. São os nossos desafios. Particularmente, vivi neste 2020 uma das experiências mais fascinantes da minha vida, que foi a militância e a prática política enfrentando uma difícil eleição municipal por um partido popular e democrático, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Agradeço profundamente a todos os companheiros e companheiras por me proporcionarem essa experiência magnífica que me deu a oportunidade de lutar pelos trabalhadores e pelos mais necessitados, de lutar por uma cidade mais justa e por um mundo melhor. Em meu nome e em nome da professora e companheira Elza Rossi, agradeço também aos que confiaram nas nossas propostas, que nos apoiaram e que seguem acreditando na importância da luta política para melhorar o dia a dia das pessoas, para construir o bem comum e a paz. Obrigado a todos. Muito obrigado. Sigo na luta confiante. Tenho certeza de que venceremos todas as incertezas deste momento. A vacina contra o vírus está aí, criada num tempo recorde. O caminho para vencermos as dificuldades econômicas e as injustiças também já conhecemos. É combater o desemprego, estimular a economia solidária, garantir direitos, saúde e educação de qualidade para todos e todas e investir no que há de mais valioso, as pessoas. Enfim, apesar das dificuldades que serão certamente superadas, desejo a todos e todas um Natal e um 2021 em que caibam as nossas melhores esperanças, os nossos sonhos e também as nossas realizações. Sigamos juntos e confiantes. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.